Mostrando confiança no pé direito, sem deixar a bola cair. Amançou a bola, encheu o pé, mandou no ângulo, um pro galo, zero pro dragão. Ele recebe, prepara, bate no cantinho, o Fernando Miguel ainda chega a tocar na bola. Chicotada na cara da bola, um golaço do Sodeu, na costura da rede ele abre o placar. A bola ainda é do Coxa, tá no ataque, quer o gol do primeiro tempo. Tenta se aproveitar do Vasco, um a menos, sute de fora! Gol do Curitiba! Bora de Penteu, Santos desce pro ataque, Pituca, bate, mascado, sobrou o Sodeu, golaço! Saiu bem, chegou na linha de fundo, levantou a cabeça, fez o cruzamento. Bola não passou pelo Matheus Vargas, chegou no peito do Johan! Gol do Março! Alubou pro Tinga, ameaçou, cruzamento, tirou o Patrick da jogada, lançou na área Moisés. Ainda a Cuesta disputando com o David, sobrou no Romarinho! Gol! O Gial do Leão no Belo Rio, cuesta tira a mão o Romarinho, mostrando confiança no pé direito, sem deixar a bola cair. Gol do Março!